Eu quero, neste momento, cumprimentar nossos queridos internautas, nossos queridos telespectadores, ligados no canal 12 da NET e no canal 61.4, canal digital. Eu quero aqui iniciar pedindo aos nossos técnicos da televisão para que mostrem alguns slides de algumas ruas que foram fotografadas neste final, nesta semana, a pedido dos moradores. Aí está o bairro da Secap, na Avenida Papa João. Este terreno fica, só para vocês terem uma ideia, fica ao lado da igreja da Secap. Então, só para vocês terem uma noção. Está vendo aí? José Matheus de Barra, retirado da árvore, reparo no calçamento. Enfim, é uma... Certo que a solicitação seja prontamente atendida, fica com meus votos de estima e consideração. É o que nós encaminhamos, neste momento, para o nosso prefeito Hamilton, para que ele autorize os órgãos competentes a tomar as devidas providências. Olha aí como é que está, gente do céu. O bicho é feio. Isso aí, ainda está tudo na Secap, ainda. Está vendo? A Avenida Palácio de Tubo, o José Antônio Celestino, retira de lixo a entulho. De brincadeira, não. Está vendo aí? Oi? Bom, quem pôs isso lá são pessoas realmente sem nenhuma formação de cidadão, né, querido? Porque, olha, pelo amor de Deus, não é brincadeira, não. Aí a pracinha, que nós estamos vendo, da Secap, nós estávamos passando lá, demos uma parada. Aí, ou melhor, aí já entra a cidade de Salvador, Rua Lorena, enfim, outras ruas, né? Aí, Bairro Jardim de Santa Marina, aí já é Santa Marina, a Rua Dante Ciane, Rua Junqueira Freire, retirada de lixo a entulho, borda de árvores. Aí, como é que estão as árvores aí, ó? A Copa das Árvores estão abrindo muito, estão aí realmente causando problema, até nos fios da atenção da bandeirantes. Agora, e também, Joaquim Souza, Rua Loucos do Mêncio, Rua Calberto Capuzzi, enfim. Não é brincadeira, não. É atrás. Oi? Justo, aquela lá que nós vimos, Rosa, ela fica naquele, fica ao lado da igreja, fica em frente à escola e ao lado da igreja. Você entendeu? E aquele centro comunitário que tem lá, que é da prefeitura. Aí, aí é Santão de Boa Vista, também. Não é brincadeira, não. Aí, no caso, é uma área de servidão, no caso pode ser uma viela, no caso. O bairro da Unidas Indústrias, Rua Expedicionário Paulo, B.D. Mesquita, Rua Neda Rússia, Estação do Calçamento. Aí, voltou novamente a Secap, né? Mostrando aí a situação que está realmente, essas, a situação que está, essas ruas desses bairros aí que eu acabei de citar. Vamos ver que, mediante esse slide que passou, os álcools competentes da prefeitura tomam devidas providências. Eu quero aqui aproveitar esse momento que estão passando e dizer o seguinte. que, quando eu estava, quando eu era presidente da Câmara, eu fui uma das pessoas que, ao saber, ao tomar conhecimento da cooperativa de economia de crédito mútuo, dos servidores municipais, do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, Paulista e Serra da Mantiqueira, hoje região metropolitana, o tamanho da Crescente, o poder que ela tem em cidades-campos em relação aos servidores públicos municipais. Para você ter uma ideia, um exemplo. 10 mil servidores públicos municipais, 9 mil servidores são cooperativados na Crescente, em São José dos Campos. Por que que, na época, eu procurei fazer uma reunião aqui na Câmara e com a prefeitura, vendo a possibilidade deles fazerem esse convênio entre o Crescente e os servidores públicos municipais do Jacareí? Porque eles oferecem muitas coisas. Eles oferecem, olha, gente, eles, a compra de material escolar em papelaria, é parceira da Crescente, né? Ela faz eventos em centro de convivência, abre inscrições para a cura do coração, de várias modalidades, inclusive. Enfim, ela, inclusive, financia material de construção, financia até dívidas contraídas que o servidor tem. Ela vai lá e financia as dívidas desses servidores para que eles não fujam da marca consignada, né? Que é a integração do capital. E para vocês terem uma noção, só em Jacareí, houve uma proposta que hoje o servidor público poderia, no caso, ele poderia pegar empréstimo de mil, dois, três mil reais, e esse empréstimo seria baseado numa margem consignada de trinta reais. Então, se for ser um exemplo, pega mil reais emprestado, você pode pagar até em trinta e três vezes, de trinta reais, que foi uma proposta da margem consignada hoje, que o servidor público pode realmente fazer, pode contar em folha de pagamento, sendo credenciado pela Crescente. Enfim, e também o Colégio Antônio Afonso, que fez uma parceria com a Crescente, para que os associados, ou melhor, os servidores públicos e municipais que quiserem matricular seus filhos na Colégio Antônio Afonso, eles terão realmente, eles terão realmente uma proposta bem especial nos valores a serem pagos na solidariedade dos alunos que fizerem o ensino médio, o ensino fundamental, aquela coisa toda. Então, até essa parceria, o Colégio Antônio Afonso fez com a Crescente, para poder facilitar para os nossos servidores públicos e municipais a colocar seus filhos na escola Antônio Afonso, que é uma escola tradicional que tem mais de setenta e poucos anos de existência. E eu quero também aqui fazer uma colocação que eu acho interessante, porque você sabe que hoje o mercado de trabalho do Brasil em geral e da nossa região é a construção civil, que está crescendo muito, está dando muito emprego e até com uma oferta, inclusive com uma oferta de emprego muito maior que a própria demanda. É impressionante isso. Então, com a falta, com a coerência da mão de obra da construção civil, o Colégio Antônio Afonso também abriu, fez uma parceria com o Instituto da Construção para poder dar cursos de mestre de obras, pedreiro de legis, pintor de obras, estalador hidráulico, decoração, oficial de manutenção, gesso acartonado, e como eu falei, mestre de obra que hoje está ganhando a média de 7, 8, 9 mil, 10 mil reais por mês, inclusive. E é legal porque não exige uma faixa etária, não existe uma formação cultural. Então, a esses que quiserem realmente, que se interessarem, ligue para o telefone 393-211, que é o Colégio Antônio Afonso, para poder fazer a sua inscrição, que é uma inscrição simples, faz uma fichinha, para que eles possam realmente participar de uma reunião que vai estar com a própria empresa que é o Instituto da Construção, porque eles vão ter dois meses e meses de cursos teóricos e também terão, de acordo com a profissão que eles escolherem, eles terão também os cursos práticos que serão em São José dos Campos. Então, fica aberto essa proposta para vocês que estão ouvindo aí à TV Câmara e que estão interessados realmente em se formar numa dessas profissões que eu falei e poder se integrar no mercado, que hoje é um mercado muito forte, que é o mercado da construção civil. Portanto, fiquem aí. Vocês ligam, então, para o telefone 393-211, que o Colégio Antônio Afonso faz suas inscrições, para que vocês possam participar das aulas teóricas e depois das práticas e se tornar um profissional também na área da construção civil. Voltarei no horário das lideranças para poder continuar fazendo minhas colocações. Obrigado pela atenção.